Oi, tudo bem? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma mesa posta bem legal, assim, um pouquinho diferente que é bem temática, pra você que quer, sei lá, receber os amigos com churrasco, tá? Então eu fiz uma mesa com uns tons, assim, meio de vermelhinho, xadrez, meio piquenique, meio churrasco fora Tentei, assim, dar um arzinho bem diferente, tá? Então, assim, aproveita o final de semana que você vai fazendo churrasco e já se inspira aí pra receber super bem os seus amigos, a sua família e dá um show Ó, se você gostar, não se esquece de dar o like no final e também se inscreve no canal caso você não tenha feito a sua inscrição Bora lá ver! Bem, então, olha, eu montei essa mesa pra receber meus amigos pra um churrasco Ah, gente, eu quis cuidar de cada detalhe com muito carinho, tá? É, esse jogo americano que tá aqui por baixo, meio xadrez com vermelho que vocês estão vendo Ele é temático de churrasco, né? Está escrito barbecue E eu comprei na loja Havan, bem popular aqui na região sul Mas que eu também sei que já tem, acho que no estado de São Paulo Enfim, é uma rede de lojas que é uma loja de departamento que vende vários tipos de coisa E eu sempre dou uma passadinha lá porque sempre acho alguma coisa diferente e interessante e num preço bem legal Esse joguinho americano, por exemplo, é bem simples, tá? Ele é de um tecido aqui, de um poliéster, um algodão, uma coisa assim Mas custou R$4,99 cada um Então é uma coisa bem, bem acessível, tá? Principalmente quando você vai fazer uma coisa temática que você não vai usar todo dia Não vale a pena você investir muito pra isso, não é mesmo? Aí, gente, olha aí o resultado Aí, assim, eu pego também umas inspirações no site do Pinterest, né? Que tem muitas ideias lá de mesa posta, de decoração e etc E aí, ó, eu quis fazer uma personalização pra cada convidado Então eu peguei grampo de roupa, de madeira e escrevi o tema do nosso grupo E o nome de cada convidado também Pra que eles pudessem levar pra casa, tá? Fica meio que uma lembrancinha É algo simples, mas é um mimozinho que todo mundo adora, vocês podem ver Aqui, essa folha aqui é de... folha de alecrim Que além de dar essa decorada, deixar num arzinho rústico que tem o churrasco Também dá um... tem essa função de aromatizar o ambiente, tá? E eu coloquei essa tábua de carne aqui Também que é essa de tronco, né? Que eles falam, essa bolacha de tronco de árvore Que, nossa, nada mais churrasco que uma tábua, né? Tábua de carne, uma tábua de corte E aí eu quis colocá-la no centro da mesa Pra realmente ela ter essa função decorativa aqui Flor que eu acho que sempre vai bem E essa flor, o mosquitinho Ela tem... nem me lembro o nome dela exatamente Mas eu chamo de mosquitinho mesmo Eu gosto muito dessa flor Porque eu acho que ela dá uma... Uma incrementada legal, assim, no ambiente E é bem neutra, bem básica Então tá aí Uma inspiração pra você receber seus amigos e a sua família Pra fazer aquele final de semana de churrasco bem legal, tá bom? Não ficou fofo? Confesso que eu gostei bastante do resultado Achei que cada detalhe, assim, ficou bem temático mesmo Achei que ficou com cara de churrasco, assim Tudo fez diferença Então, se inspira e usa o que você tem Faz uma coisa diferente de acordo com o que você tem mesmo Não precisa ir comprando um monte de coisa Embora, né? Paguei bem baratinho nesses jogos americanos aí Nessa loja Havan, famosa aqui pelo Sul Tá bom? Que bom que você ficou aqui Muito obrigada por assistir Quero desejar que Deus te abençoe muito, muito mesmo, tá? Te proteja E volte sempre aqui pra me ver, tá? E não se esquece do like De se inscrever E também de compartilhar, tá bom? Beijo, beijo Beijo rosa